Olá meus amores, Tiele mais uma vez aqui para darmos continuidade ao nosso conteúdo de geografia. Legal? Pega seu livro, coloca na página 184, ok? A gente vai falar hoje sobre água na agricultura. Olha aí que legal, né? Nosso conteúdo está bem rico, né? Bem interessante. Vamos lá. Você sabia que grande parte dos alimentos que você consome diariamente usa água em seu processo de produção? Você sabia dessa informação aí? Olha aí, que interessante, né? E essa água, ela é chamada de água virtual. Vamos entender mais o que é a água virtual, tá? Aqui no nosso quadro, para saber mais, vai estar trazendo, certo, o significado, que é o quê? É a quantidade de água gasta para produzir um bem, certo? Um produto ou um serviço. E ela está embutida no produto, não apenas no sentido visível, físico, mas também no sentido virtual. Considerando a água necessária aos processos produtivos. É uma medida indireta dos recursos hídricos consumidos por um bem. Então, isso é o significado da água virtual. Mais um pouquinho aqui abaixo, certo? Vem a oralidade que vem falando assim. Observe alguns dos produtos produzidos pela agricultura e responda. Você já consumiu ou vai consumir a água virtual hoje? Se, sim, muito ou pouca. E aqui, né, a gente tem algumas imagens. A primeira imagem aqui é de um alface. E por incrível que pareça, esse alface, ele leva 250 litros por quilo. Olha aí, muita coisa, não é verdade? A segunda imagem, temos aí uma tigela, né, com arroz. O arroz, ele já leva 2.500 litros por quilo. A batata, 1.040 litros por quilo. A laranja, 150 litros por quilo. O chocolate, 17.000 litros por quilo. Muito, não é, gente? E por último, a banana, não é? Que tem 160 litros por quilo. E além disso, a agricultura e a pecuária, certo? São atividades humanas que mais utilizam água em sua produção, né? Observe alguns dados comparativos no endográfico, certo? No infográfico a seguir. Aqui no glossário, a gente tem o significado da palavra agricultura, que é a atividade econômica que se diz a respeito de quê? A plantação de vegetais. A pecuária já é uma atividade econômica que se diz a respeito à criação de quê? Do gado, ok? E aqui a gente tem o infográfico, certo? Que traz aqui. Quem usa mais água, certo? Deixa eu ver se eu consigo ampliar só mais um pouquinho. Pronto. A primeira imagem, você pode estar visualizando melhor aí no seu livro, certo? Agricultura e a pecuária. Olha aí, quem usa mais água. Agricultura e a pecuária traz aí 82,8%. A indústria já traz 6,7%. E o abastecimento, certo? Urbano, né? Da utilização aí da água, carrega somente 10,6% de água. Nessas três imagens aí, quem a gente pode perceber que utiliza mais água? A agricultura e a pecuária. Muito bem, certo? E durante muitos anos, a agricultura foi realizada sem levar em conta os problemas causados com a água, certo? Causados com a água. E um problema muito comum até os dias de hoje, decorre do uso de agrodefensivos, certo? Como os agrotóxicos. A tia, ele se enganchou um pouquinho, mas deu certo. Como os agrotóxicos e também os fertilizantes. Que no caso, usados de forma inadequada, né? Sem um planejamento adequado, traz alguns malefícios. Os agrotóxicos são o quê? São produtos químicos, certo? Aplicados na plantação com o único objetivo de reduzir a incidência, certo? Lá de insetos e também de plantas indesejadas. Ok? E os fertilizantes, eles são o quê? São os adubos artificiais que vai aumentar a produtividade da plantação. Então, isso é o significado de agrotóxico e de fertilizante. Quando os agrotóxicos e fertilizantes são aplicados sem planejamento, eles podem trazer, certo? Eles podem se acumular no solo e ser carregados pela água das chuvas e contaminar os rios, né? As águas aí dos rios. E além disso, outro problema está relacionado ao grande desperdício da água. Que é o quê? Principalmente pelo uso de técnicas de irrigação inadequada. Observe a imagem de satélite a seguir, que é o quê? Em um deserto, né? Da Arábia Saudita. Aí a irrigação, o que é? É o fornecimento controlado de água para as plantas. Aqui, a agricultura é irrigada. Os pontos em verde são as plantações. Ok? Nessa página aqui, a gente também vai ter uma realidade aumentada. Então, você vai ser preciso utilizar aí o seu tablet, o seu celular, certo? Clica no aplicativo Sci-Rai e você vai ver, certo? A atividade que vai estar mostrando aí. Passando mais um pouquinho adiante. Temos aqui, certo? Outros problemas ambientais, tá? Atividade agrícola, que precisam ser reduzidos. Sendo um deles, né? O desflorestamento. Que é o quê? A retirada da floresta para diferentes finalidades. Mais um pouquinho abaixo, a gente vai ver o quê? A primeira imagem, né? Que é o processo aqui de assoreamento. Que a água das chuvas vai levando a terra solta, não é? A área desflorestada, como mostra aqui a imagem. O rio, ele vai estar sendo soterrado. O desflorestamento faz com que o solo fique exposto. E com as chuvas, sejam facilmente carregados para dentro dos rios. Gerando assim, o processo de assoreamento. Assoreamento, gente, deu certo. Que é quando o leito de um rio se torna mais raso por conta do acúmulo de detritos. Por isso, a manutenção das matas ciliares, tá? Que é o quê? As matas ciliares. São aquelas matas que ficam às margens do rio, tá? E é fundamental, tá? As raízes dessas matas mantêm o solo úmido e firme. Evitando assim, que o movimento das águas carreguem esse solo. Mais um pouquinho abaixo, a gente tem aqui. Certa mata filtra a água da chuva. Além disso, a mata ciliar, ela filtra a água da chuva. Evitando que enxurradas, né? Tragam o solo para dentro dos rios e córregos. Como mostra aqui a ilustração. Temos aqui, não é, ó. Temos aqui os verdinhos, né? Que mostra aqui se é a mata ciliar. Que o rio consegue fluir normalmente. Ok? E as raízes, elas seguram a terra. Outro fator que podem comprometer as nascentes e os custos de água é a agricultura praticada em terrenos com grande declividade. Declividade é a inclinação em relação ao terreno. Ok? Quando o terreno, ele apresenta essas características, faz com que a água da chuva escorra superficialmente com maior velocidade. Sendo assim, não é, acaba carregar partículas, acaba carregando partículas do solo para outros locais. E esse processo, ele vai ser chamado de erosão. Ok? Tcheli, o que são partículas? São fragmentos pequenos, certo? São fragmentos, são pequenos pedaços de pedra, certo? Também sujeiras. E acabam, certo? Sendo levados para outros locais. E esse processo vai ser chamado de erosão. Ok? Mais um pouquinho abaixo, a gente vai ver aqui o quê? Que para evitar essa situação, foram desenvolvidos técnicas de plantações que buscam minimizar os efeitos da água em áreas com grande declividade. Observe a tabela a seguir. Aí aqui a gente tem esses três tipos de técnicas, tá? Técnicas de plantação. Curvas de nível, terraço e plantio direto. O plantio direto, aliás, o cursor de nível é o quê? O plantio é feito em curvas de acordo com a declividade do terreno. Isso faz com que as águas das chuvas percam a velocidade e se infiltre, certo? Num solo com maior facilidade, como mostra a imagem aqui, ó. Curvas de nível. Vocês estão vendo as pequenas curvas aqui na plantação? Pronto, os terraços. O plantio é feito em escadas. Com o mesmo objetivo das curvas de nível. Ou seja, vai ser reduzir a capacidade da água, certo? Da chuva em transportar o solo. E é bastante utilizado em áreas muito íngremes, certo? Que fica na Ásia também. Como mostra aqui. É como se fosse uma escadinha. Que é as plantações, não é? E vai tendo seus degraus. O plantio direto, o que é? O plantio, ele é feito sobre os restos da cultura anterior, tá? E a palha, que se acumula na superfície do solo, reduz os impactos da chuva, ok? Eles fazem essa utilização já por cima de um ou outro, sobre restos de outras plantações. E assim não vai ter tantos problemas, ok? Como mostra aqui a imagem, ó. Para a gente ter um maior entendimento sobre a questão aqui da declividade, vocês poderiam imaginar o quê? Certo? Se vocês pegassem aí uma vasilha, tá ok? E nessa vasilha, nesse prato, vocês colocariam ela de forma plana, certo? Colocaria água. A água, ela estaria de uma forma bem lenta, né? Descendo e se nivelando. Se você colocar já esse prato, essa vasilha de uma forma declinada, certo? Com inclinação para baixo ou para o lado. Você vai ver que quando você utilizar essa água naquele momento, ela já vai descer bem rápido. Então, por isso, certo, que trouxeram essas técnicas de plantações para trazer soluções e melhoramento nas plantações, ok? Vocês podem estar fazendo essa pequena experiência e depois mandando para a Tia Eli como foi, ok? Então, galerinha, para a nossa atividade, aqui de classe, a gente vai utilizar a ficha de atividade. Página 103, ok? Vamos lá? Complete o quadro explicando a importância de cada técnica de plantação para a proteção do solo contra a erosão, ok? Temos aqui as técnicas de plantações. Então, curvas de nível, que é a água, não é? Água da chuva. Perde Velocidade, tá? E se infiltra Aonde? No solo, ok? E os terraços, Tia Eli? Essa técnica vai reduzir, certo? Reduz A capacidade Da água Da água De transportar O solo Certo? E o plantio direto Reduz Reduz o impacto Os impactos, aliás Os impactos, certo? Da Da água Da água Da chuva Da chuva Da chuva Com o acúmulo De palha Da cultura Anterior Ok? Então, aqui a gente tem uma pequena explicação Certo? As curvas de nível Terraço E plantio direto Podemos passar adiante Vamos lá Segunda questão Vem aí, né? Assinale V para alternativas verdadeiras E F para as falsas Deixa a Tia Eli Apagar aqui Para não atrapalhar vocês Vamos lá Nas afirmações Sobre os impactos causados Aos recursos Hídricos Pela atividade agrícola A letra A Fala assim O desflorestamento Deixa o solo exposto A ação das chuvas A erosão Verdadeira ou falsa? Pela nossa leitura Essa alternativa Ela vai ser Verdadeira Muito bem A letra B A mata ciliar É responsável pela erosão Das margens do rio Verdadeira ou falsa? Falsa, não é? Porque a mata ciliar Ela vai ser Ela vai ajudar A preservar Os rios Então, essa daqui Está sendo falsa Letra C Quanto maior a declividade De um terreno Menor será o processo De erosão? Ela vai ser falsa Porque quanto maior A água Ela escorrerá Com maior facilidade Então, é falsa também Letra D Na agricultura Um método utilizado Para amenizar Os efeitos da erosão É o sistema De curvas de nível? Sim Como mostra a atividade Anterior, né? Verdadeiro Letra E No momento do plantio direto Restos da cultura anterior São deixados Sobre o solo Para proteger da erosão? Sim Verdadeiro Como mostra ali A questão anterior também Letra F Em fazendas com a pecuária A mata ciliar Ela deve ser cortada Para ter acesso A água dos rios? Falso Não é como a gente leu Essa alternativa aqui É falsa Ok? Vamos passar para A nossa terceira E última questão Vamos lá A gente vai apagar aqui O quadro Vamos lá Leia com atenção O texto a seguir Temos um pequeno texto Falando sobre o uso abusivo Dos agrotóxicos E o mal que eles fazem A saúde humana O Brasil Comemora o fato De ter A segunda maior frota De aviões Agrícolas do mundo Esses aviões Agrícolas Eles foram feitos Para distribuir Sementes Certo? E aplicar Defensivos agrícolas Anticidas Nas lavouras Mas também Certo? Eles são chamados De agrotóxicos O Brasil Ele consome Cerca de 20% De todo o agrotóxico Comercializado mundialmente E este consumo Ele tem aumentado Significamente Nos últimos anos Ok? E apesar do motivo De comemoração O número de aumento Aliás O aumento de número De aviões Agrícolas E do consumo De agrotóxicos Não são notícias boas Para quem consome Os alimentos Porque há um uso abusivo Dessas substâncias O que pode causar Graves doenças A nós seres humanos Ok? Então Vamos lá Pesquise e responda As questões a seguir Letra A O que são Os agrotóxicos? Como a gente leu Eles são produtos Artificiais Que são utilizados Na agricultura Para reduzir Pragas Ou acelerar O crescimento Da produção Dos vegetais Bora lá Tchau 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 Ok? Deixa eu tirar Só mais um pouquinho Para fazer a leitura Da letra B Quais problemas Podem causar? A gente viu Que podem causar Os problemas De saúde E também A contaminação Ao meio ambiente Seguinte Tchau 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 Letra C De que forma Esses problemas Podem ser causados? A gente sabe Que pela aplicação De aplicação Irregular Desse produto Ocasionando A contaminação Da água Do solo E também Dos próprios vegetais E também Da pessoa Que aplica E também Dos consumidores Do produto agrícola Que no caso Somos nós Ok gente? Vamos lá 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 Ok gente? Então meus amores Essa foi a nossa aula De geografia Espero que todos Tenham compreendido Tenham gostado Qualquer dúvida Fala com a Tia Lê Pelo WhatsApp Que ela vai tentar Lhe ajudar Sanar suas dúvidas Ok? Então a Tia Lê Se despede aqui Com um beijão E até a próxima aula Tchau Tchau